Excelências, representantes do Ministério da Juventude dos Portos, Excelências, representantes do Governo Provincial de Luanda, a nossa Polícia Nacional e Bombeiras, representantes do SME, aos nossos patrocinadores, em especial a LIMO, caros convidados, caros jornalistas, boa tarde. A Federação Angolana de Atletismo e a Comissão Organizadora da Correia de São Silvestre leva conhecimento público que estão criadas as condições para o tiro de largada para a 75ª edição da Correia de São Silvestre, o maior evento desportivo do nosso país, um dos maiores eventos. A prova de estrada com 10 km de distância, habitualmente disputada nas principais artérias da cidade de Luanda, no dia 31 de dezembro. Contará com a participação de atletas estrangeiros, convidados, federados, populares organizados em grupo, em representação de alguma organização e adaptados em ambos os séculos. A partir de hoje, estão abertas as inscrições oficiais, em online e em físico, inicialmente previstos para dois postos, na Federação Angolana de Atletismo e na Cidadela. Iremos também assinar o acordo de patrocínio entre a Federação Angolana de Atletismo e a empresa, a Limo, representante do nosso patrocínio. Também temos em carteira o lançamento do plano de treino denominado Prepar-se, porque a uma determinada altura nós achamos por bem, junto com a Direção Técnica Nacional, criar um processo de um plano de treino na qual se salvaguarda todos os participantes da corrida. Assim sendo, é a preocupação que a Federação ou a Comissão dessa direção teve o cuidado de proporcionar a todos uma corrida saudável, uma partida e uma chegada. Temos também, na nossa corrida, o agrimensor para fiscalizar o percurso, visto que ele deve ser fiscalizado periodicamente. Este ano, na sequência da Covid-19, as recomendações se exigem para a proteção do bem maior, seguindo as orientações do nosso Governo. Iremos trabalhar com o Ministério das Juventudes e Desportos na orientação da Sua Excelência, Senhora Ministra dos Desportos, que nos vai confortar com o Centro de Medicina Desportivo, através do Dr. Molima. Também teremos duas clínicas que poderão estar conosco, independentemente do Inema, que já é o habitual. Também teremos duas clínicas na proteção, no apoio. Também a direção, ou a Comissão Técnica dessa direção, tem um médico, na qual iremos proporcionar aquilo que é o devido para o asseguramento da saúde humana. Nós temos essa edição, a coleção silvestre, está orçada em cerca de 81 milhões. foram arrecadados cerca de 70% do patrocínio, ou da verba, e que, de princípio, a corrida é feita a nível da parte do queixo e também dos serviços. Foram convidados também, a nível dos atletas internacionais, teremos a Etiópia, o Quênia, a Namíbia, a África do Sul e o Congo. Bom, esta sessão é o nosso programa para hoje e que percebemos que estamos alinhados no sentido de tudo acontecer. Para além disso, nós temos inovações que, a algum momento, nós iremos trazer aqui o técnico que se responsabiliza pela área técnica específica para a montagem da quilometragem eletrônica. Nós tivemos sempre habituados a termos um estrangeiro para segurar a nossa quilometragem eletrônica. Neste momento, temos um nacional que irá confortar a nossa prova com o ronto eletrônico. Independentemente disto, também teremos quatro pontos de observação ou de controlo. Assim sendo, nós temos a partida, temos a chegada, iremos ter mais dois postos de controlo na qual serão montados nas áreas do percurso normal da corrida para poder salvaguardar aquilo que nós entendemos que é a corrida digna. porque também aquilo que a experiência nos reserva tivemos a acompanhar há muitas alturas que há atletas que se infiltram dentro do percurso. E, neste caso, nós a cautelamos no sentido de preservar e que ganhem o melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor Bernardo João. Esclarecimentos que terão continuidade ao longo, portanto, desta conferência de imprensa. Estimados jornalistas, colegas e companheiros, terão uma oportunidade ímpar para estarem muito mais por dentro daquilo que será, então, esta inovação da 75ª edição da corrida São Silvestre que acontece precisamente no último dia deste ano. Salientar aqui presenças incontornáveis do nosso desporte e do nosso atletismo. Casos do professor Bernardo Manuel que queremos saudar também. Aquele que é também um dos juízes dos juízes e técnico dos técnicos e o professor Adriano Nunes também. Queremos saudar aquele que também durante muito tempo soube naturalmente dar a imagem também da Federação, Joaquim Dombaix, nosso colega de trabalho também presente. Todos os jornalistas que se dignaram, TV Palanca, TPA, o nosso querido companheiro Armando Narciso, enfim, todos os elementos que estão presentes. Mais uma vez, agradecer a direção da Federação agradece a presença. Vamos então, logo após a intervenção do Presidente que fez assim a abertura desta conferência de imprensa, vamos então presenciar a cerimónia da assinatura deste grande memorando entre a LIMO e a direção da Federação Angolana de Atletismo. A partir de agora, a Federação Angolana de Atletismo tem a cara da LIMO. a LIMO passa agora a ser o patrocinador direto exatamente. Estamos agora a assistir a este grande momento, momento importantíssimo. Não sou pessoa de falar muito, eu estou aqui em representação da empresa Mafo com Angola, praticamente representamos a marca LIMO. A Mafo com Angola está em Luan em Angola em 2005. Neste momento temos a base de mil trabalhadores a nível nacional, quer nas províncias, quer na capital. Nós estamos somente para apoiar a Federação no patrocínio que é o desporto nacional é o máximo que eu posso dizer. Obrigado. Está bem? Poucas palavras, mas com um grande significado, com um grande objetivo. É assim que o país tem que avançar, falar menos e vamos fazer mais. E ali mostrá-lo com este grande princípio e vamos naturalmente esperar que tudo ocorra dentro daquilo que é a dinâmica. Mais uma vez, queremos agradecer a direcção da Federação Galana do Atletismo agradece esta força, esta coragem do empresariado nacional em apostar numa prova que é nossa, que é nacional e que tem, de facto, todo o interesse. Vamos, então, dar prosseguimento a esta nossa conferência de imprensa, entrando agora para o aspecto que é o aspecto das inscrições. vamos chamar para dar por nós subsídios o Vice-Presidente Jorge Cruz que vai-nos falar do aspecto da inscrição, como é que elas serão efetuadas, exatamente, o Vice-Presidente Jorge Cruz que é o Vice-Presidente para a área técnica vai-nos dar mais subsídios sobre as inscrições que serão em online e também físico, portanto, presencial. Federação Angulana de Atletismo, locais, Federação Angulana de Atletismo e também o Complexo da Cidadela Esportiva. Senhor Jorge Cruz, Vice-Presidente. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Tanto eu como Vice-Presidente para a área técnica estou alinhado com a área especificamente dedicada à publicidade que temos ali o nosso representante onde ele vai dar mais detalhes como se poderá fazer a inscrição via online através do nosso site e evidentemente também as inscrições físicas onde se vai naturalmente exigir que todos os eventuais participantes estejam vacinados ou na altura de levantar ao dorsal ou os dias antes da corrida São Silvestre. Senhor Carlos, faz favor para mais detalhes sobre as inscrições online e físicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado Vice-Presidente Jorge Cruz para chamar então área técnica Carlos Varela uma corrida que será totalmente enfim informatizada em todos os sentidos desde as inscrições enfim vamos ouvir com mais promenores técnicos o engenheiro Carlos Varela que vai nos dar mais promenores de toda esta movimentação a vossa especial atenção Muito obrigado boa tarde a esta plateia linda e gostaria de agradecer também a Federação de Atletismo pelo convite que nos foi feito nós aceitamos em princípio este desafio porque achamos que estamos ao alcance de conseguir realizar coisas positivas portanto o que eu gostaria de realizar em relação a tecnologia portanto nós criamos que a São Silvestre deste ano juntando-nos à situação atual que vivemos que é a situação pandémica em que as pessoas devem evitar aglomerados e deslocações desnecessárias a Federação entendeu que era a altura de lançarmos um sistema de inscrições online que pudesse no conforto da sua casa as pessoas poderem fazer a sua inscrição comodamente para a prova independentemente da inscrição online não descuramos da necessidade também de fazer a inscrição física para aquelas pessoas que por dificuldades tecnológicas não consigam lidar com a tecnologia ou não consigam fazer a inscrição online então podem fazer a inscrição tradicional que anteriormente já existia para a realização da inscrição online nós fizemos a integração da plataforma de cronometragem com uma interface com o novo site da Federação depois o presidente poderá falar basta nesse caso o participante entrar no site da Federação fazer o registro o preenchimento dos seus campos e concluir a submissão da sua inscrição onde no final lhe será enviado uma confirmação por e-mail portanto isso tudo acontece integrado com as nossas plataformas em tempo real onde nós a partida concluído o processo de inscrições poderemos recolher as inscrições todas de forma integrada com o nosso software e iniciar o nosso trabalho que é processar a corrida portanto um dos grandes diferenciados passando já para o segmento da cronometragem que nós teremos para São Silvestre este ano é a cronometragem eletrônica portanto a cronometragem eletrônica anteriormente era feita por parceiros estrangeiros e nós a empresa Tchaco passa a publicidade que é uma empresa que tem uma marca de bicicleta totalmente angolana fabricada em Angola portanto nós abrimos uma divisão de cronometragem e estamos a trabalhar em parceria com a Federação de Atletismo para que possamos fazer da São Silvestre uma edição jamais vista e nós lançamos mesmo esse desafio porque estamos extremamente motivados em fazer uma edição porque entendemos que a Federação precisa ter provas de muita qualidade para que possa atrair empresas que queiram investir nas provas e nós achamos que a São Silvestre é uma montra para a Federação é uma prova de grande renome e que tem que ser organizada com maior competência com o brilho necessário comparando-se mesmo com as grandes edições internacionais que existem para que possamos atrair as empresas porque as empresas querem ter retorno daquilo que elas investem e nós achamos que essa é uma oportunidade única que temos que aproveitar a montra nacional que toca ao ciclismo para que possamos fazer uma prova que possa agradar os seus participantes portanto nós teremos nesta prova nesta edição deste ano teremos pontos intermédios conforme disse o presidente pontos de controle intermédio o objetivo é trazer melhorar a justiça no que toca ao resultado da prova portanto os pontos intermédios são colocados com o grande objetivo de fiscalizar os tempos de passagem nesses pontos e em tempo real enviar essas informações para a meta onde é colocada a partida e a chegada onde temos também um computador que vai fazer os cálculos finais e apurar os resultados tanto ao longo do circuito de uma prova de atletismo as pessoas temos sempre também participantes que são prevaricadores muitos podem subir em montas e aproveitar-se em que não podemos fiscalizar o circuito todo o percurso que é longo podem subir numa moto ou uma bicicleta e andar um percurso voltar a descer e continuar daí nós temos sugerido que é sano temos também que nos prevenir em colocar pontos intermédios em que temos a recolha de dados em tempo real com velocidades específicas que devem ser ultrapassadas nesses pontos na qual o participante não pode passar por exemplo a uma velocidade em que devia ser de um ser humano de 10 ou 20 passar a uma velocidade de 80 tanto logo nós temos essas alertas em tempo real na hora de apurar os resultados em que podemos sim descobrir que este participante não fez uma corrida normal portanto houve outros mecanismos agregados e consequentemente a equipa dos juízes desclassificaram o participante normalmente nas provas internacionais em que vamos convidar atletas de determinado gabarito é importante que esses pontos todos no que toca a justiça esportiva estejam salvaguardados e a federação esteve bastante atente neste ponto depois temos a outra parte da inovação para este ano é a publicação em tempo real dos resultados nós achamos que as pessoas quando participam em grandes eventos as pessoas normalmente criam um hábito fidelizam o seu evento e querem superar-se e uma das coisas que nós achamos que é necessário é ter a publicação dos resultados em tempo real e para que as pessoas desafiam-se a si próprio e na próxima edição ter que melhorar o seu tempo portanto daqui temos resultados que ficarão disponíveis nos sites da federação com consulta livre por parte dos participantes e por fim temos também a parte de uma inovação para este ano em que tão logo termina a prova ficam disponíveis os resultados e ficam disponíveis os certificados digitais além dos certificados que serão impressos e entregues naquelas pessoas que fizerem pódio portanto esses são os grandes pontos que nós temos para a edição deste ano de São Silvestre Obrigado A pontos que foram apresentados certamente que os nossos colegas os nossos companheiros da comunicação social querem aprofundar mais então terão oportunidades já num período para fecharmos a nossa conferência de imprensa um período de perguntas e respostas vamos também aqui portanto chamar o o representante do Ministério da Juventude e dos Esportes o representante do país o professor João Fred não apenas para um discurso mas para dar esta luz verde governo ok o nosso professor João Fred um homem também do desporto a representar a direção de política desportiva vai nos dar então esta boa nova do governo estar naturalmente também por dentro desta organização da São Silvestre muito obrigado Paulo Inno Fernandes muito importante muito boa tarde para a Téia quero aqui reafirmar que o Ministério da Juventude e Desporto apoia institucionalmente esta corrida como tem feito os anos anterior não será diferente nós esperamos que essa prova decorra da melhor forma apesar da pandemia só quero aqui ressaltar que apesar da pandemia esperamos que os participantes na prova realizem os seus testes tenham em conta as medidas de biossegurança uma vez que vai ser uma prova massiva e devemos contar com o apoio de todos eu não sei se a organização prevê provas ou os testes grátis ou então os participantes terão que financiar os seus testes se assim for será um êxito caso não então teremos que recorrer ao Ministério para que então também patrocine ou arranje formas de que os participantes tenham tenham uma participação cuidada no que tange a pandemia do resto a Federação é um parceiro do Ministério e nós temos tido os contatos necessários com a Federação naquilo que for possível o Ministério está à disposição de apoiar apoios financeiros não posso aqui dizer mas institucional ou metodológico não estamos aberto muito obrigado o Ministério da Junta de Desportos a dar o apoio e também a força necessária ao desenvolvimento desportivo e dentro daquilo que são as parcerias públicas ou privadas a Federação jogou na antecipação a Federação foi a procura de oito suportes é assim portanto que a orientação que está a ser dada e graças portanto a esta juvialidade da direção da Federação conseguir-se de facto buscar o apoio necessário fatores de via segurança devem estar devidamente controlados enfim a pandemia principalmente aqui no nosso continente está a estabilizar mas isso não significa que devemos baixar a guarda a guarda tem que estar muito bem controlada esta guarda que se chama máscara esta guarda que se chama lavar das mãos esta guarda que se chama distanciamento e a direção da Federação está a cautelar não obstante ser uma corrida de massas uma corrida que envolve de facto um número considerável enfim quer de atletas quer de populares todas as condições de biossegurança vão ser garantidas antes durante e após a corrida vamos então agora entrar para a parte final deixar os nossos companheiros daqui da imprensa e também os convidados depois das explanações quer do Presidente da Federação quer do Patrocinador Direto quer também da área técnica e depois ali do nosso Ministério das Juventudes dos Esportes entramos no período de perguntas e respostas nós temos aí as meninas bonitinhas do protocolo quem se prontificar quem tiver na necessidade de qualquer intervenção é só levantar a mão e as meninas do protocolo vão dirigir portanto temos o micro o Arles que poderá naturalmente servir de apoio para quem queira fazer a primeira questão portanto já temos já temos aí a primeira questão é só fazer a apresentação não uma apresentação e de que órgão pertence ou de que entidade vem votar para o menino votar a mesa ao voto Patrício Radonac gostaria de perguntar a mesa por favor e o currículo é típico e a explicação do senhor do portanto do Ministério das Juventudes de Porto Azeira não conhecemos como é que está a ser preparada a questão da vacinação para as atletas da Ateneia como é que está a ser calculada a outra questão é como será definida o ponto de partida dado o regime de separação por causa das automóveis a outra coisa os prédios nada aqui foi dito nem pela federação nem pelo patrocinador passaram a mostrar como serão os prédios neste ano da edição de 2021 a morrer de monstros e ao meio São Silvestre quanto é que a população preparou como juro dos participadores e dos ministros de desporto o orçamento para a realização desta corrida de São Silvestre obrigado Obrigado mais uma vez queremos relacionar a situação da vacinação nós entendemos que a vacinação tem sido feita em função do compromisso em função do comunicado do nosso governo na qual nós vemos áreas massivas com muita gente a fazer a vacinação nós entendemos que é um processo periódico é um processo que vem a partir do nosso Estado e que nós temos que estar no cumprimento assim sendo só irão participar os atletas vacinados só primeiro segundo o encontro que nós tivemos com a sua excelência ministra a senhora ministra dos desportos foi acalculado duas situações tanto de vacinação como dos testes assim sendo a nível dos testes o ministério estará conosco o ministério dos desportos iremos ter praticamente uma comissão de trabalho que estará envolvida o ministério dos desportos ministério da saúde e a federação na qual iremos levar em consideração a situação dos testes isso é uma situação periódica na qual primeiro todo o participante deve estar vacinado e a situação dos testes nós estamos a ver que seja feito com três dias de antecedência dado o número de participantes essa situação está a ser acalculada e aquilo que é o compromisso institucional a senhora senhora ministra garantiu que o ministério a partir do centro de medicina desportivo iria dar o seu aval para poder proteger a situação dos testes com relação a partida o aglomerado de partida naturalmente que entendemos que todos os participantes terão os testes e estarão vacinados percebemos que estamos mais ou menos assegurados os técnicos depois no local de partida irão enquadrar corretamente os atletas para a partida nós continuamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar com os órgãos oficiais do Estado nomeadamente o Ministério dos Desportos e o Ministério da Saúde com o reforço do centro de medicina desportivo e mais duas clínicas que vêm salvaguardar também esta posição da proteção e sentimos que estaremos alinhados até lá relacionado com a premiação naturalmente que a premiação nós temos como premiação para a classificação geral ou para a classificação internacional 3 mil 3 mil dólares para o primeiro classificado 2 mil dólares para o segundo classificado e mil dólares para o terceiro classificado essa é uma classificação praticamente uma classificação específica porque nós nossa moeda é quase naturalmente que se o nosso atleta nacional mandar a prova e for e for o vencedor da prova nós iremos converter esse valor em quanzas a nível do orçamento nós já passamos essa mensagem aqui e vou tornar a repetir que a nossa corrida orça em cerca de 81 milhões de quanzas nós estamos a trabalhar com os patrocinadores na qual todos somos testemunhas da assinatura que ocorreu neste momento estamos a trabalhar com o ministério dos esportes e outros patrocinadores que estão a acompanhar a a nossa atividade porque nós Federação ou o atletismo a São Silvestre tem patrocinadores já podemos considerar as sincrónicos que têm orientado com a organização vamos aguardar até lá o que é que vai acontecer mas do princípio sentimos que temos a prova protegida vamos trabalhar porque temos que trabalhar mais para limar algumas arestas que é necessário muito obrigado bem uma pergunta também dirigida ao presidente Hilário Leonardo jornalista da rádio MFM bem presidente falou-se aqui pelo capítulo de inovações eu queria uma explicação assim no que toca os resultados ao longo da corrida anunciada eu e o capítulo da inovação que ao longo da corrida serão divulgados pelos resultados e no final da corrida também vão ser divulgados pelos resultados eu queria saber mais ou menos como é que vai ser este processo de divulgação dos resultados ao longo da corrida vou passar vou passar a palavra ao técnico porque é que está mais por dentro da situação não sei se teremos explicado mal não é divulgação ao longo da corrida ou seja os pontos intermédios foram feitos para enviarem as leituras dos atletas na medida que vão passando para as estações centrais nesse caso que ficam na chegada ou na meta no final da corrida são calculados ou seja a leitura desses tempos todos que são lidos desde a partida que é que é feita a primeira coleta e depois nos pontos intermédios é feita outras coletas e depois o tempo final antes da atleta sair da corrida é feito o cálculo final e aí sim é que é lançado em tempo real no site da corrida o tempo que a atleta fez para percorrer aquele percurso e apurados os vencedores de acordo às diferenças de tempo em função do primeiro atleta que cortou a meta aí teremos o gap que o atleta a seguir cortou dois segundos a seguir soma três segundos etc até classificarmos os vencedores nas respectivas categorias obrigado outra intervenção Armando Marciso Previsão Pública da Loga muito obrigado e obrigado por estar aqui em ter a gente convosco porque eu tenho o ganho duas questões foi aqui nesta abordagem e evocada a questão de verbas o senhor presidente da federação anunciou que 70% das verbas para esta corrida na 75ª edição da São Silvestre já estão praticamente na fluidada de 81 milhões de plazas disponibilizados quando se falam rumos e em verbas normalmente há aspectos conducentes que nos levam a uma situação totalmente intranquila nós queríamos saber estamos aqui já foi praticamente deixada agora uma mensagem em que há tradução de prêmios em termos da nossa moeda para a moeda estrangeira esta espécie fica consignada à explanação do senhor presidente do governo de Chambal também ficou aqui explanada a presença da instituição que vai patrocinar da revenda da São Silvestre não sabemos se é uma questão em que a durar periodicidade ou se vamos apenas ficar pela São Silvestre já que esta convida apenas é de âmbito anual a outra questão tem a ver também com a presença do público provavelmente nós podíamos aqui ter a intervenção das forças da corda e segurança sabemos que esta prova é uma prova de âmbito público e não vamos ter que parar a avalanche do público uma vez que nós temos assistido nas provas anteriores a uma multidação fenémica sabemos que o momento pandémico acaba por nos deixar uma mensagem totalmente adversa esta outra questão sabemos também que vem a representar da África do Sul da Namíbia do Congo e da Etiópia quanto aos testes quem é que vai subvencionar os testes para a entrada dos estrangeiros no nosso país estas são as questões e a última gostaria de saber realmente se ali vai passar a potenciar a federação ou terá também outros discípulos em cartel muito obrigado bem obrigado TPA relacionado com os resultados resultados da premiação certas verbas a nível das verbas a premiação nós esclarecemos que haverá verbas em moeda estrangeira em função de ser corrida internacional na qual a premiação será feita em moeda estrangeira para os estrangeiros a verba da moeda estrangeira convertida será para o nacional se nós tivermos o nosso atleta como primeiro classificado o processo é mais ou menos assim o processo da continuidade do patrocinador percebemos que nós fizemos um casamento com o patrocinador para única especialmente ou exclusivamente para São Silvestre pronto Zé Patrocinador nós iremos andar com o patrocinador nós temos um calendário de provas que praticamente observa cerca de 13 competições naturalmente que temos praticamente todos os meses uma competição nacional tanto na cidade de Luanda e envolvemos as províncias andarmos pelo país todo bem mas isso também vamos entender que há alguns interesses depende dos interesses do patrocinador se o patrocinador tiver disponibilidade em estar connosco naturalmente nós vamos abraçar a causa porque vamos precisar sim do apoio a nível do público nós estamos a ver a situação do público junto com o centro de medicina desportivo na voz do Dr. Molima nós temos o percurso habitual e estamos a ver a possibilidade do plano B de termos a corrida aqui ao longo da marginal pelo fato de ter os níveis populacionais visto que a corrida passa ao longo praticamente de zonas habitadas e aquilo que nos foi que é pretensão ou aquilo que é praticamente o que nós vivemos há muitos anos a primeira intenção é pelo facto de que quem acompanha a partida pela televisão depois corre no percurso para tentar ver a classificação os primeiros classificados depois volta novamente para casa para dar continuidade para ver quem corta a meta visto que não tem possibilidade de estar até os tantos coqueiros bem nós temos vamos trabalhar com a nossa polícia nacional são parceiros também da federação e vamos entender que estamos habituados a trabalhar com a polícia e tem-nos mostrado um bom trabalho então nós nos sentimos confortáveis com a polícia nós iremos ter algumas reuniões que serão necessárias reuniões técnicas e aquilo que é seguramento só a polícia nos pode confortar nós somos a organização vamos fazer a prova e vamos esperar aquilo que a nossa polícia nos orienta os testes para os atletas internacionais normalmente nesta altura quem viaja obrigatoriamente tem que fazer testes no seu país ninguém entra para o avião sem teste então estamos a entender que os atletas vêm testados a nossa prova vamos também porque esta é a nossa preocupação ter o atleta com dois dias aqui conosco no terceiro dia a sair se conseguir sair dentro do prazo do teste vai ser benéfico para a organização se não nós temos que criar um meio terno para que ele seja vacinado para poder viajar porque se ele não tiver o teste atualizado também não entra no avião e nós só convidamos para São Silvestre não convidamos ele para ficar aqui conosco então de princípio é mais ou menos isso vamos tentar alinhar vamos tentar é um processo estamos a trabalhar e conforme disse anteriormente estamos a trabalhar com o Ministério das Direitos Portos iremos trabalhar com o Ministério da Saúde e vamos ver o termo o meio termo mais correto para nós assegurarmos todas essas questões muito obrigado nosso colega do Jornal de Angola está à vontade conhecido nas lides o nosso titói obrigado para o Ministério do Jornal de Angola muito bom contado a todos só um ano que estou chamando a mão presidente a primeira está é relacionada com as discussões portanto começam hoje online e fisicamente quando é que terminam essas discussões sobretudo online e free aqui eu sei que será feita as discussões quando é o período 6, 8, 9, 10 depois sempre preciso para poder a pessoa conhece o estivamento depois a outra questão tem a ver com a dimensão será o médico que tem a medida de idade de namoro anualmente ou qual é a necessidade do médico a outra tem a ver com a data exata da edição do percurso obrigado muito obrigado António Cristóbal a mesa o presídio vai certamente agora senhor presidente obrigado é para esclarecer o seguinte a nível das inscrições conforme dissemos as inscrições estão abertas online há informações nós temos o site da federação já no ar depois nós iremos passar para quem tiver a necessidade de inscrever-se já poderá fazê-lo também quero aqui referenciar que as inscrições são pagas a gente sabe que são pagas dentro do valor anterior de 600 por inscrição a nível do horário pronto o site não fecha acho que das 8 até as 20 ou 22 horas ou mais está aberto agora a nível das inscrições físicas sim este tem um horário específico nós iremos ter elementos técnicos da federação que irão abrir as inscrições a partir das 18 horas e terminar as 18 horas como nós entendemos que há um período de maior abrangência que geralmente é o fim de semana sábado e domingo nós vamos manter os postos abertos sábado e domingo e também irão até as 18 horas os requisitos que têm que ser levado em consideração naturalmente é o bilhete de entidade como tem sido da praxe o bilhete de entidade a cópia de bilhete de entidade porque há dados pessoais que devem ser inseridos na plataforma de inscrição a nível do agrimensor o agrimensor é o mesmo agrimensor o português nós estamos a criar mecanismos para que ele esteja conosco aqui para fiscalização e validar o percurso mas também já uma tendência tanto de parte da federação como de parte do próprio agrimensor no sentido de passar a informação para que nós possamos ter a nossa equipa técnica para o efeito também queremos aqui realçar que o professor Adriano Nunes é uma das pessoas que está mais ou menos mais avançado nesse pormenor e naturalmente quando ele estiver cá parece disposto em dar formação no sentido de que nós os angolanos ficamos com a técnica e dar continuidade na fiscalização do percurso a nível da data do percurso data exata de princípio nós temos um percurso nós estamos a ver aquilo que é o bem maior saúde mas como disse anteriormente nós temos temos a nossa polícia nacional estamos confiantes no trabalho da nossa polícia nacional e nós vamos levar o percurso primeiro percurso o plano A até exaustão se por ventura a nossa polícia nos orientar e persuadir que por questões por razões de segurança devemos recorrer o plano B naturalmente nós estaremos sensíveis à orientação da nossa polícia muito obrigado quando é que encerram as inscrições não nos acontece ok as inscrições já estão abertas e geralmente as inscrições devem terminar em novembro novembro lá no fim do mês lá para dia 30 de novembro acho que devemos puxar as inscrições mas como nós estamos no processo da abertura estamos a trabalhar naturalmente aquilo que for a necessidade do fecho nós depois nas próximas conferências nós iremos anunciar detalhadamente muito obrigado quando é que está previsto a segunda conferência bem o local é aqui todas as quatro conferências de imprensa serão aqui temos as conferências de imprensa de preparação conforme esta da abertura e temos as outras duas de preparação apresentação dos atletas estrangeiros e por fim em janeiro nós iremos ter a última conferência de imprensa para balanço janeiro sim sim muito obrigado dia 30 30 de janeiro 30 de janeiro obrigado sim senhora esclarecimentos que devem ser todos eles tirados tirados dúvidas não sei se gostaríamos também contar com o nosso companheiro da polícia nacional para dar uma orientação não sei se tem esta autorização ainda não tem exatamente a própria direção já foi naturalmente plausível se não tivermos mais outra intervenção vamos então dar por terminado esta conferência de imprensa há oito anos que somos TV Belas feita com amor para a sua casa